Sim, apostei em Sergei Pavlovich contra Tom Ashmann, e sim, engoli um belo de um sapo. Mas também não sou maluco, me apeguei aos fundamentos. Afinal, o inglês, desde que a luta foi anunciada, repetia que nem papagaio, que considerava o russo o lutador mais assustador e letal de todo o UFC. E que tava topando essa luta na pior condição possível, com apenas 10 dias de preparo. Nesse instante, sempre fica aquela dúvida. Será que o cara tá mandando a real, ou jogando a casca de banana, preparando a armadilha pro rival vir com muita sede ao pote? A resposta definitiva veio na pesagem. Aspinal bateu quase 119 quilos, 5 e cacetada a mais do que na luta contra a Kurt Blade. E ainda ostentava a barriguinha inédita, um estômago alto no melhor estilo Frank Mir. Ali ficou claro que não era papo furado. O cara não teve tempo suficiente pra fazer o trabalho que naturalmente eliminaria a pança. E no instante em que Kamaru Usman e Alexander Volkanovski acabaram de deixar claro o que acontece no mais alto nível de competição sem o preparo ideal, baseei minha aposta nisso. Porque qualquer segundo de defasagem, um reflexo mais lento, um cansaço precoce contra uma aberração física do quilate do Pavlovich seria fatal. Ainda descobrimos pós-luta que o Aspinal tava de férias, relaxando quando recebeu o chamado. E no primeiro treino que deu, ferrou as costas. E praticamente não treinou mais, zero. Até disse na live pré-UFC 295 que se uma entidade do futuro aparecesse ali na minha frente e dissesse que o Aspinal venceu, concluiria, sem assistir à luta, que ele é muito superior tecnicamente, a ponto de driblar esse handicap físico. Foi isso que aconteceu. Mas o primeiro indício não foi bom, porque o Aspinal engoliu de cara um cruzado de canhota pesadíssimo. Pavlovich, com 2 metros e 13 de envergadura, o achou cedo. Na mesa da ESPN depois, o inglês disse que tava muito nervoso, cheio de medo, travado por estar ali trancado com um assassino em má forma. Só que a pancada o acordou, e a partir dali o que vimos foi isso. Um lutador tecnicamente superior, bem mais rápido e com boxe muito mais alinhado. Pavlovich não o tocou mais, e com uma sequência simples, relâmpago e poderosa, jab direto, Aspinal entrou, saiu e derrubou o russo. Meus amigos, quando você é bom o suficiente pra despachar o cara mais temido da divisão, assim, destreinado, abraçar todo tipo de oportunidade de última hora faz sentido. Claro, o fato de ser peso pesado e não precisar necessariamente estar com gás pra 25 minutos, porque cada golpe define, nivela um pouco as coisas. Ainda assim, Aspinal disse que tava envergonhado por ter engolido aquele golpe de esquerda, que se tivesse arisco e treinado, isso jamais aconteceria. Michael Bisping, seu mentor, passou a semana toda insistindo que seria fácil. E foi. Agora a Inglaterra, então, tem dois cinturões no UFC, incluindo o interino do peso pesado. O drama é o seguinte, se o Pavlovich não deu pro cheiro, tudo indica que o Aspinal, de apenas 30 anos recém-completados, pode iniciar uma dinastia na divisão. Ainda mais sem Francis engano e, possivelmente, sem John Jones e Steve Miotic pelo caminho. Lembrando que o homem com mais defesas de cinturão no peso pesado é exatamente o bombeiro com apenas três. Aí, já que Dana White dobrou a aposta, manteve John Jones com cinturão linear e garantiu ele versus o Steve mais pro final de 2024, o Tom Aspinal vai precisar defender esse cinturão interino. Porque não faz qualquer sentido ele, que absorveu um golpe ontem, ficar parado até, possivelmente, 2025, esperando o Jones ou o Steve, sendo que esses dois podem se aposentar. A minha torcida é que pra daqui a duas rodadas, o vencedor de Jones versus o Steve dê ao garoto, porta-bandeira da nova geração, pelo menos uma chance de exposição, de legado. Foi exatamente isso que o Aspinal pediu na coletiva de imprensa. Primeiro, o Jones o parabenizou no Twitter, abre aspas. Tom, parabéns pelo cinturão interino. Foi uma performance incrível. Pra depois, Aspinal rebater, abre aspas. Obrigado, John. Apenas me dê a oportunidade, John. Dê a minha luta dos sonhos. Me deixe tentar, por favor. Sobre a defesa do cinturão interino na próxima rodada, o favorito segue sendo o número um do ranking, o Cyril Gani, quem o Aspinal desafiou logo após nocautear o Marcin Tibura. Na ocasião, vocês lembram, o bom menino disse, não, obrigado, não enfrento ninguém menos ranqueado. Agora, imagino que a posição muda. Também ganha um apelo muito grande esse clássico Inglaterra vs. França por um cinturão peso pesado. Sem dúvida, causaria um alvoroço tremendo nesses dois importantes mercados. Agora, se por algum motivo o Gani não quiser ou não puder, passa a luta pro Curtis Blades, que venceu o Aspinal pôr lesão. Pra quem não lembra, o joelho do inglês desintegrou com 15 segundos de luta em julho de 2022. Aí, basta fazer Gani vs. Malhadinho pelo tiroshot seguinte. De novo, pro francês não faria qualquer sentido recusar a disputa pelo cinturão interino só pra pegar o grappler brasileiro. O meu palpite, então, é que teremos Aspinal vs. Gun e a remontagem de Malhadinho vs. Cutts Blade. De todo modo, seja quem for, estará com as mãos cheias, lotadas com o Tom Aspinal, que é rápido demais, preciso, contundente e, de longe, o melhor pugilista do peso pesado. Detalhe, a base do cara é o jiu-jitsu. Seu pai, aquele coroa que recebeu o cinturão dentro do octógono, é faixa preta professor da Tim Calbon. Aspinal foi campeão britânico em todas as faixas. Muito jovem, muito diferente, muito fora da curva. Tá com cara de que vai fazer história. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Quero saber se vocês também ficaram tão impressionados com a performance do Tom Aspinal no UFC 295 desse sábado e tão projetando um futuro de glórias pro cara como eu estou aqui. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela, por favor, sem deixar o seu like, o joinha, clica na mãozinha positiva. É a forma que você tem de retribuir o nosso árduo trabalho aqui no YouTube e não perde as outras resenhas desse UFC 295. Falei, claro, sobre a luta, Iri Prohasca versus Alex Poitain e sobre o futuro do brasileiro depois da vitória sobre o tcheco. Os dois links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.